O que você tá vendo agora, os passageiros do coletivo acabaram filmando o momento exato dessa agressão. Porque o PM estava bastante alterado, inclusive, ele vai gritando ali com o homem e mandando descer do ônibus. E aí, sem poder reagir de cabeça baixa, o torcedor do Vitória obedece. Não foram divulgadas as informações sobre o que teria acontecido depois que o rapaz, inclusive, saiu do coletivo. Não se sabe também porque o PM agiu dessa forma. A Polícia Militar informou que não houve flagrante de nenhum delito durante a ação e que a conduta do policial vai ser investigada. É, porque, inclusive, também nós não temos a informação do que aconteceu antes também dessa agressão e nem depois. O que nós temos é essa conduta irresponsável, acredito eu, que não é o que é, na realidade, ensinado dentro do quartel durante os treinamentos. Mas nós não podemos, na realidade, dizer que a responsabilidade é da corporação. Não, isso aí é um fato isolado de um policial, não sei o motivo dessa atitude, mas ele, claro, vai ter que responder na justiça militar. Esse caso chegou para nós de Salvador, na Bahia, e você vai acompanhando agora na tela do nosso programa.